Oi povo, bom dia gente, já acordei assim ó, com essa pele, com essa boca Ó, bom dia gente, estou aqui em Maceió, amanhã tem o BD, tem o aniversário da Marina Ferrari Vai ser um bafo, estamos indo para um passeio agora né, passeio boca de atrito viu, boca de se arrombar mesmo, boca de se lenhar, bom dia, bem que eu sonhei com uma bruxa me dando bom dia, ah, perdão mano, vem cá, vem cá bicho, peraí, peraí, vem aqui Alisson, que festa, é isso aqui, esse chapa de cabelo, é minha cavonhaque, é meu cavonhaque, cavo o que? Vira aí, vou ver, vira aí bicho, não, eu também Papai tá dodói, mamãe dá um beijo que passa, mamãe dá um beijo que passa, vai só longe, ah não, tu é chão, eu sou sol, e tá dodói a testinha, dá beijinho, dá beijinho, embaçada com a perla, com a coreografia viu perla, na época não era assim não, quando eu assistia você viu os dvd, venha não, fã o neto, como sempre ditando moda, maravilhosa, arrasou, faz nem do que Alisson, não entendi também essa risada, não botou a tendência, e agora a Alisson é cobra, agora feia esse bicho aqui velho, que diabo é isso, aquela lixa da e a senhora, mulher, botou o dente em cima e deixou sem botar aí baixa, é muito caro, né, é um carro, ela tá pagando emprestação aí, ela tá com um flit e um ano na boca, eu quero evoluir agora pra um palio, 2020, né, 2020, 2020, a gente tem um coletivo que vem buscar a gente morta, bom dia meninas, esse passeio vai ser bapho, choque de xereca, choque de monstro, bom dia, bom dia moço, tudo bom, você tá saindo? Sandi, cadê Júnior? Sandi, Sandi tá aqui, Sandi velho sem Júnior, olha, eu não entendi Sandi velho sem Júnior, e agora tá, tá tudo, sou conhecida como a guia xílio aí dentro do estado, eu me chamo de xerozinha, viu, se quiser me chamar de xerozinha, pode, agora os meus grandíssimos amigos, maquiando comigo, me chamam de vó, por conta do nascimento de xerozinha, parece que eu achei que essa maquiagem minha tá um pouco bem descreta, mas tá um pouco me chamando de xerozinha, tá incrível aí, eu acho que é o gêmeo, eu tenho logo o gêmeo, tu não acha que eu errei no tom não? agora eles são terror, toque terror, é um minuto, é muita... será que é o baltom que tá muito forte? é moção na sua vida, ok? eu acho que é o baltom. muito bem. mulher olha para levar o sucesso na tática no barraco, entrei numa loja, estava em liquidação, queima de estoque, fulgão na promoção, escolhido a marca DACO porque DACO é bom, DACO é bom, DACO é bom, DACO é bom, minha gente, essa marca de fulgão, DACO é bom, mas tem chão! vem uma abóbora foi menina, cabelo laranja, bruta sofre laranja, todo mundo já indo pro barquinho, vai começar, Passeio de hoje, deixa eu tirar minha sandália Pra não acabar com ela, né Ai, ai, ai Eu tô com medo de ter um caranguês aqui Apertar não, não deve Ui, meu celular O que foi? Rainha, rainha Marina Marina Marina, mulher A dona da festa Maravilhosa, belíssima Tá difícil pra chegar aqui, mas tá dando jeito Não, agora ficou fácil Eita mulher As zêmeas Toda no neon Joga São mais mortas Tão que penetra Maravilhosa Olha a Marina A dona da festa Isso ali, olha Tão de estudo deles, eles não foram convidadas Nossa Marina Tem penetra na sua festa, viu Tem, gatinha Alisson, mulher, o que foi? Oh Vem, mulher, com Deus Vem, cuidar É isso Vem, mulher Vem Moço, salva ela Vai, amigo Pelo amor de Deus Vai buscar bichinha É puta, Alisson, viu Se vendendo pro macho Oh, mulher Isso E ele é casado, né Idoso assim Olha Alisson, mulher A senhora é truquei Olha, ele já trocou de nada Olha como é puta Mulher E ele gostando, né Eu já não dou nada Pelos ganhos É o que ainda só Eu sou inseguidoritário Que você vai rolar no campeão Vou rolar no campeão Eu vou rolar no campeão Ei Eles estão aí Como é? Eu não sou nela não Ele é tema que tem oferta Eu dou nela e eu não sei nada Como é? Como é? Não, não, não Não, não Não, não Mulher Eu quero montar a várzea O que? Volta uma olhada, amiga Mulher É? Vem pra cá com o seu homem Eu tô muito com a cara Sua quente Como é? Oh, mulher Isso Essa matou Minha filha não para de enxergar a gente não, é? Malu Oh, mamãe, menina Tão linda, meu Deus Mulher Vi mais gente lá atrás É, ah, meu Batalhão, é, menina Alfinetei ali Ei, mamãe Voltei a juntar Me dá sacola aí Nosso cartão de crédito Oi, cartão black Passada Ica, meu amor Ahm Eu faço até homenagem Eita Amiga Amiga Como é que a senhora sente Essas bichas tudo desejando ser o boy Oh, mulher A senhora deu pra dar na cara delas Mulher Que querendo o quê? Me respeita Deus me livre Eu nunca vi tanto macho bonito na minha vida Marinha Pode fazer a festa uma vez em um mês Todo mês Todo mês Todo mês Eita As pocas tudo reunidas Aro, aro, aro As pocas chegaram Aro, aro, aro As pocas chegaram Aro, aro, aro As pocas chegaram Aro, aro É proibido ficar em pé e sentar nas mesas E quem já vai deitar na mesa? É proibido viado Sonho É proibido viado Proibido viado Então vai todo mundo embora Quem foi, minha mãe? Um raio Por quê? Eu quero uma aqui E aí volta né, pois tu volta, ai mara de Deus, não me afogar só pra ele me salvar. E é que viu o sapé da peste é essa? Mulher o que? O cabelo tá ganhado, amigão. E essa penca aí mulher, não é operada não é? Eu ainda vou operar, vinga. Cigar uma. Como é? Não é. Aí a senhora fez limpo, foi? Eu já não fiz. Eu não fui todo mundo. Eu fiz, amiga, gostou. Gostei, maravilhosa. Agora o pior é, mas é maravilhoso, sem nada. Olha, tô seguindo o veneno daqui, gatinha. Olha, mamada, eu só quero pegar o mato. É, mas gato. É, mas gato. Ela põe o empenheiro direto, porque pega o mato casado das mulheres. Viu? Olha o bão que eu tô jogando com o marçal. Mulher, mulher, menina. Isso não é futuro pra ninguém, isso é puta, viu? Olha, eu quero te orar, eu. Não tem que entender que eu tava levantando ninguém, só na minha. Tira o óculos. Mulher. 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 Mulher louca, hein? Empurrou, foi? Jogada, amiga. Mulher. Etajão. Agora esse casal não existe de beleza, sério. Sem putaria. Muito lindo. Mulher, mulher. A senhora é louca, é, amiga? Maravilhosa. Maravilhosa. Mulher do Badoque, de maior, morta. Sai da frente, mulher. Eita, menina, no chão. Gente, a sereia vai entrar no mar. Sereia. Sereia. Você achou o querido ali, é? Eita, dá um caldo, viu? Carina, vem cá. Vem, amigo. Que festa tem que pegar essa chapa mais casada dessa festa? Amigo, chateira, chateira. Chateira. Tudo calcinha, amiga. Tudo calcinha. A senhora se dá louca. As gaitas revoltadas, viu? Perla, amiga. Na música. Aí tá a Dodó. E a testinha. Dá beijinho, dá beijinho. Qual é a festa? É a testinha da Pepeca. É a testa do baixo, morta. Eu tô passada, menina. Eu tô sem chão. Agora a gente vê essa briga de perla. Oi, menina. Oi, menina. Oi, menina. Perla. Você senta ou vai pra casa. Não vai me humilhar aqui não, meu amor. Oi, oi. Não, senta agora. Vai embora, viu? Não tô de brincadeira. Oh, senhor, que é perla. Vai. Uh, que noz. Uh. Sai. Uh. Uh. Pelo amor de Deus. Que fosse aquela de leão. Ei. 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 Eita, caramba. Não. Quantos anos, cozinho? Um pouco de menina. Ainda tu tá aqui. Tu é doido, é? Não, meu Deus. Eu te escutei. Eu quis jogar pra mim. Olha na cara, meu irmão. Eu tô gostando de ser lindo de hoje. Nossa, as crianças também se criam. Uma verdadeira visão do paraíso. Eita, eu vou conseguir. É os peitos que eu... Meu Deus. Isso, Mário. Fica aí dando risada, amiga. Meu Deus. Ai. Deu uma zague aí, ó. Ai. Alvaro. Olha pra trás. Mulher ali. Gente, aí tá eu que falo, ó. Não, eu disse assim. Ai, Marinho, eu tô ouvindo. Eu tô maçando agora pra essa festa. Ai, os meninos aqui pegou e disse. Não, mas nós tá solteiros. Apresentei com as amigas. Aí eu disse. Claro, apresentei com as amigas, ó. Correi. Adorei. Nossa, ela voltou lenta e foi. Cadê aquele bássaro do canto, amiga? Acabou, amiga. Ficou belíssima, amiga. Arrasou, mulher. Não vou mais mancar da senhora, né? Batei as pernas ainda. É. Ca trends. Cori que soust scampo com as amigas. E unho atal. Enfvals por casa. Jamal eいい, cannotar. Tá?!